Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é o Davi e vamos começar aqui com mais um vídeo de Score Hero Como vocês estão vendo aí, sou nível 73, vamos estar jogando Galera, esse nível aqui é difícil, faz tempo que eu estou tentando passar, mas vamos tentar dessa vez Se não der, eu faço outro vídeo, com outro nível, então vamos lá Hein galera, eu não sou muito bom, mas vocês vão ver o básico que eu vou fazer Mãe Aí, fiz o primeiro gol, empate, 1x1 Esse é o mais difícil Ih, perdido, esqueci, ainda bem que deu grátis Tá porra, e agora? Deixa eu ver Lá, bora ver se o cara corre até cá, corre Dá aqui, eu faço gol Gol Ah galera, eu consegui Hoje eu estou com sorte Depois de tanto tempo Rapaz Depois de tanto tempo, consegui Mas é fácil, né? Igualzinho Drealic Que eu sou o pior, ruim Então galera, esse foi o vídeo Se gostou, deixe o like Se inscrevam Vai ajudar bastante E fique atento aí no próximo vídeo E vamos crescer esse canal Vamos bater até mil inscritos Falou Tchau 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 Tchau